A reunião que começou às 4 horas da tarde só terminou após as 7 horas da noite. O acordo foi firmado como uma proposta que já havia sido feita pelo Tribunal Regional do Trabalho um dia antes do início da greve. 7,5% de reajuste linear, ou seja, no salário, no ticket de alimentação e no plano de saúde a partir deste mês de maio. Além da antecipação da data base da categoria para o mês de janeiro a partir de 2015 quando motoristas e cobradores de ônibus devem receber aumento baseado no INPC o índice nacional de preços ao consumidor mais 2%. Para a categoria houve avanço, mas não o esperado que era de 10% de aumento além de outras reivindicações não atendidas. A nossa avaliação não foi aquilo que a gente estava pretendendo, mas infelizmente se a gente não, se a categoria não encerra o processo aqui e o Tribunal Regional do Trabalho ia e estará o dissídio coletivo e todos nós sabemos que dissídio coletivo, não só para nossas categorias mas para todas as categorias é um suicídio. E aí os trabalhadores inteligentemente aceitaram essa proposta de 7 mil. Já os empresários dizem ter cedido mais do que podiam. Agora vão discutir a forma de cumprir o acordo. O acordo sempre deve prevalecer e conseguiu aqui o Tribunal junto com a Procuradoria conseguimos achar o meio termo. Agora nós temos que correr para conseguir pagar isso que nós acertamos aqui. Uma alternativa que pode facilitar é a desoneração do ICMS sobre o diesel ou IPVA proposta que ainda será avaliada pelo Governador do Estado. Se isso ocorrer, os trabalhadores ganharão ainda 0,5% de reajuste. Para a Justiça, o acordo traz ganhos para os trabalhadores, para os empresários e principalmente para a população. Nós resolvemos o problema de 2014 e resolvemos o problema de 2015. Em janeiro de 2015 já está resolvido. A data base vai ser em janeiro e só vai ter negociação em 2016. Os ônibus voltam a circular normalmente nesta terça-feira. Mas quem depende do transporte coletivo enfrentou uma noite de segunda-feira ainda de muitos transtornos. Pontos de ônibus lotados. Sinal de que era necessário muita paciência na volta para casa. Os ônibus que já tem a frota reduzida à noite, pouco foram vistos na última noite de paralisação. Ruas tranquilas, mas nos pontos de ônibus a cena se repetia. Trabalhadores e estudantes cansados de esperar. A aula só termina 10h20, mas a gente já tem que estar aqui para poder pegar o ônibus, né? Senão perde. Tem muita gente que quer trabalhar, né? O salário que eles ganham hoje em dia. Hoje em dia eles ganham bem e querem mais ainda. Certo que eles merecem um pouco a mais, mas tem que pensar na população também.